O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 14. E nós vamos ler os versos 1 a 3. João 14, de 1 a 3. Está escrito, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não for assim, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Eu gostaria de meditar com vocês hoje, como vencer a angústia. A agenda do mundo, hoje, lança angústia no nosso coração. Há uma perplexidade entre as nações. Há uma intencionalidade, programática, para se montar um cerco, contra a igreja cristã, mundo afora. O cenário é cinzento. As forças do mal, se avolumam, orquestram, ordem, tramam, ações objetivas. Para atacar a fé cristã. Você olha o mapa, o cenário, parece que o mal está oprimindo o bem. O engano está afrontando a verdade. A injustiça está gritando, com voz audicionante. E a justiça sendo oprimida. Esse cenário é um cenário que traz angústia na alma. Dor no coração. E o texto que nós acabamos de ler, reflete esta cena. Porque o panorama, é de Jerusalém, apinhada de gente. Para uma celebração festiva. Que retratava a libertação, do povo de Deus, de uma amarga escravidão. E ali está o Messias. Ali está o Filho de Deus. Sendo vítima de uma orquestração das autoridades judaicas. Tramam prendê-lo a traição. Resovem matá-lo depois da festa. Nos bastidores o clima é tenso, é pesado. Senhor Jesus Cristo não está, de moda algum, sem saber o que está acontecendo nos bastidores. Aliás, Ele já havia declarado isso. Eu vou ser entregue. Nas mãos dos principais sacerdotes. Dos escribas. Vão me prender. Vão me acusar. Vão me condenar. Vão me crucificar. E agora está Jesus com os seus discípulos. Numa espécie de aula da saudade. Somente com eles. A multidão está lá fora. As autoridades estão lá fora. Tramando. Orquestrando. Ajuntando as forças do mal. E aquela era exatamente a quinta-feira. Da prisão de Jesus. A quinta-feira do suor de sangue. A quinta-feira da traição de Judas. A quinta-feira da negação de Pedro. A quinta-feira fatídica. Onde o sinédrio com toda a fúria. Contrataria testemunhas falsas. Para acusar Jesus. A quinta-feira. Onde o eterno bendito Filho de Deus. Receberia cusparada em seu rosto. E pancadas e pauladas na sua cabeça. E diz a Bíblia que Jesus está no cenáculo com os seus discípulos. E o coração deles está apertado. A alma deles está gemendo. A situação é assais, adversa. E é nessa conjuntura. De aperto, de dor, de angústia, de pesar, de tristeza. É que Jesus traz para eles o remédio eficaz. Para enfrentar a angústia. Talvez você entrou aqui hoje. Você que está nos acompanhando. Está também enfrentando angústia. Nós não ficamos neste mundo blindados. Não há nenhum castelo tão protegido. Que possa nos guardar da angústia. Não há nenhum expediente humano. Que possa livrar você da angústia. Nenhum poder econômico pode colocar você em uma situação de segurança contra a angústia. Por mais forte que seja o seu corpo. Por mais saudável que seja o seu vigor físico. Por mais robusta que seja a sua posição econômica e social neste mundo. Você não está livre da angústia. Talvez você venha aqui hoje. Assolado pela angústia. É o medo. É o desespero. É o medo do amanhã. É o medo da doença. É o medo da morte. É o medo da família. Enfrentar crises homéricas. Sem saída. Num beco sem saída. E talvez você venha aqui angustiado. Como vencer isso? E o Senhor Jesus Cristo. Diante daqueles homens tristes. Diz assim. Não se turbe o vosso coração. Essa palavra turbar. É agitar. Essa palavra turbar. É ficar acuado. É ficar esmagado. É ficar esmagado debaixo do rolo compressor de uma dor implacável. De uma situação que você não administra. E Jesus está dizendo para vocês aqui hoje. Para mim e para todos os que nos acompanham. Não se turbe o vosso coração. E Ele nos dá três saídas. Primeiro. Como é que você enfrenta angústia? Você enfrenta angústia quando você compreende. Que Jesus Cristo. O Filho de Deus. É o nosso refúgio. É a nossa fortaleza. E você precisa tirar os olhos de dentro da escuridão da sua vida. De dentro das circunstâncias adversas à sua volta. E colocar os seus olhos na pessoa bendita de Jesus. Credes em Deus? Crede também em mim. Meus irmãos. Sem Jesus. Nós não atravessamos esse mar revolto não. Sem Jesus. As pessoas naufragam. Sem Jesus. As pessoas se desesperam. O mundo está querendo dizer. Esqueça Jesus. Isso é religiosismo. Mofado. Do passado. Mas sem Ele. Você não atravessa esse mar encapelado. Põe os seus olhos nele. Confia nele. Jesus venceu a morte. Jesus está no trono. Jesus tem as rédeas da história em suas mãos. Há muitos afrontando o cristianismo. Há muitos afrontando a fé cristã. Há muitos afrontando a igreja. Há muitos dizendo que a igreja vai ser acuada. Vai ser tomada. Vai ser silenciada. Vai ser calada. Vai ser encavernada. Mas Jesus está no trono. E quem manda é Ele. Quem tem o controle é Ele. Quem é soberano é Ele. Quem depõe reis. E coloca reis no trono é Ele. Quem levanta em reinos. E abate em reinos é Ele. Quem é o cabeça da igreja é Ele. Quem é o dono da igreja é Ele. Quem protege a igreja é Ele. E você não precisa ter medo. Se Jesus está no controle. Crede em mim. Mas o Senhor oferece-nos agora uma segunda resposta. Como é que você vai enfrentar o desespero, a angústia, a dor? É quando você compreende que, por melhor ou por mais longa que seja a sua jornada entre o berço e a sepultura, a nossa vida não se limita apenas a este mundo. Há uma transcendência. O mundo está querendo dizer para você que é só o aqui e o agora. O mundo está dizendo para você, beba todas as taças dos prazeres. Porque a vida é só essa breve caminhada entre o berço e a sepultura. E a Bíblia está dizendo, não! Jesus diz no verso 2 assim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. Para que onde eu estou estejais vós também. Meu amado irmão, você precisa compreender que há um consolo maravilhoso em você saber que existe céu. Onde lá não vai ter injustiça. Onde lá não vai ter dor. Onde lá não vai ter lágrimas. Onde lá não vai ter luto. Onde o mal não vai entrar lá. Onde nada contaminado vai entrar lá. O céu não é apenas uma expectativa irreal. Não é apenas um canto de sereia para acalmar o coração daqueles que precisam de uma muleta existencial para viver. Não! O céu é a nossa pátria. O céu é a nossa origem. O céu é o nosso destino. O céu é a casa do pai. O céu é o seio de Abraão. O céu é a nova Jerusalém. O céu é o lugar de bem-aventurança eterna. O céu é o lugar onde Deus vai banir da nossa vida todo o choro, toda a dor, toda a lágrima, todo o luto, toda a angústia, toda a separação. Onde nós estaremos para sempre com Ele. Vendo a Ele face a face. O apóstolo Paulo chegou a dizer que se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não ponha a sua esperança no dinheiro. O máximo que Ele pode dar para você é um funeral pomposo e nada mais. Não ponha a sua confiança na força dos seus braços, porque essa força vai diminuindo, vai se minguando, vai estiolando e você fica fraco. Não ponha a sua confiança na sua inteligência, na sua sabedoria, porque ela é falível. Não ponha a sua herança e os teus tesouros aqui. Aqui somos peregrinos, aqui somos forasteiros, aqui estamos de caminho, aqui não plantamos raízes, a nossa pátria não está aqui, a nossa herança não está aqui, o nosso lar não está aqui, a nossa esperança está no céu e é para lá que vamos. E lá, diz a Bíblia, que não vai ter mais nenhuma opressão, porque diz a Escritura, que o Senhor Jesus vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e Ele vai lançar no lago do fogo, o anticristo, o falso profeta, Satanás, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Como é que você vai enfrentar a angústia? Jesus Cristo nos dá o terceiro remédio. Você enfrenta a angústia, quando você entende que por pior que seja a realidade deste mundo, de opressão, de mentira, de injustiça, de perversidade, de iniquidade, de devassidão moral. O Rei da Glória voltará e se assentará no trono para julgar as nações com justiça. Quando você lê os jornais, quando você assiste os noticiários, quando você abre sua internet para saber o que está acontecendo, a sensação que você tem é que a mentira está prevalecendo, está sentada no trono, que a injustiça está sentada no trono. Nós estamos vivendo uma inversão de valores. Não apenas de tolerância ao mal, mas de promoção do mal. Parece que o certo hoje é o errado, o errado é o certo. Parece que você hoje falar que você ama a Bíblia, parece que esse livro é um livro perigoso, proibido. Parece que afirmar que você é um cristão, que tem valores, que tem princípios absolutos, isso é um escândalo para a sociedade que está rendida à ditadura do relativismo. Mas irmãos, o Senhor Jesus voltará. Ele voltará. Ele voltará pessoalmente. Ele voltará visivelmente. Ele voltará audivelmente. Ele voltará repentinamente. Ele voltará inesperadamente. Ele voltará inescapavelmente. Ele voltará vitoriosamente. E todos os inimigos que se opõem a Ele, que atacam a Ele, que oprimem a igreja, naquele dia ficarão completamente desamparados. Aquele dia será dia de trevas para eles e não de luz. E diz a Bíblia que os grandes, os reis, todos têm poder nas mãos. Todos aqueles que acham que têm o controle da história nas mãos, estarão apavorados, querendo que a morte os alcance. Mas a morte fugirá deles, porque eles estão com medo. Não é mais da morte, é de enfrentar a ira do Cordeiro de Deus. Mas você e eu, estamos como que na ponta dos pés, aguardando esse glorioso dia. O nosso amado Salvador, o nosso amado Redentor, o noivo da igreja, o amado da nossa alma, dizendo Maranata, Ora vem Senhor Jesus, será dia de luz para nós. O dia em que o nosso amado Redentor vai dizer para você e para mim, vinde, vinde, vinde benditos de meu Pai. Entre na posse do reino que vos está guardado desde a fundação do mundo. Quando você olha para Jesus, quando você compreende que o céu é o seu lar, Quando você compreende que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores e Ele voltará para estabelecer o seu reino de glória. Então o medo, a angústia, começa a ser dissipada do seu coração e você encontra segurança inabalável no Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, a tirar os nossos olhos daquilo que traz pavor a nossa alma e colocar os nossos olhos naquele que é a resposta para a sua, para a minha, para a nossa angústia nesta manhã. Amém.